Mas vão lá, o residente, então R1, começando agora em março, já chegou o primeiro mês, já colocaram ele para fazer uma cirurgia. Para operar o pterígio. Foi fazer o pterígio lá, e aí o preceptor teve que ir embora, deixou ele na mão lá, o plantonista não conseguiu ajudar, ele foi cometer um erro ali. Quem vai responder, ou seja, quem pode ser processado e condenado nessa situação, considerando aqui, mais uma vez, não se tratando de SUS rede pública. Então, quem pode ser condenado aqui? O R1 pode ser condenado, sim. É claro que, na hora do juiz fixar a condenação, ou seja, 200 mil reais, a maior parte deveria ficar com o preceptor ou, eventualmente, com o plantonista. Mas o fato dele estar começando, dele estar aprendendo, isso não exclui a responsabilidade. Então, ele vai ser condenado. Ele pode ser condenado, de acordo com o que a gente chama no direito, com a culpabilidade dele. Ou seja, ele tem menos culpa do que o preceptor, digamos assim. Mas o fato não pode ser usado como defesa. Ah, eu estava aprendendo, estava há um mês na residência só. Isso aí não é elemento... Porque ele é médico, no final das contas, né? Então, por mais que a residência seja a pós-graduação supervisionada, ele é médico, ele está ali como médico, e ele vai responder, no final das contas, e pode, sim, ser condenado numa proporção menor do que o preceptor.